O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe indenização por dano moral nos casos em que o devedor tenha registros anteriores nos órgãos de proteção ao crédito. Quem tem mais detalhes do caso é a repórter Cátia Gomes. O caso analisado aqui no STJ foi o de um estudante que pedia indenização por danos morais a uma empresa de crédito porque teve uma dívida registrada no nome dele de forma indevida. Com o nome sujo, o estudante não conseguiu abrir uma conta universitária no banco. Ao julgar o caso, o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino votou para garantir o direito à indenização. Mas a maioria dos ministros entendeu que não cabe reparação por dano moral nos casos em que o nome da pessoa já tenha sido negativado. Aí é garantido o direito ao pedido de cancelamento da negativação. Esse entendimento foi definido pelo STJ sobre o rito dos repetitivos. Isso quer dizer que ele vai servir de embasamento em julgamentos de recursos semelhantes na justiça brasileira.